E eu já voltei com o Temperando Papo, ao meu lado aqui nosso querido convidado Sérgio Vieira, famoso Xuxa. Daqui a pouco a gente vai descobrir o porquê, viu Xuxa? Seja muito bem-vindo ao Temperando Papo. Obrigado, agradeço imensamente o convite. Eu tô me sentindo em casa na sua presença. Muito obrigado pelo convite. Que bom, quem agradece sou eu. Em nome de todos os brasileiros daqui, gente. Em nome do mundo. Daqui a pouco vocês vão descobrir a história do Xuxa. E aqui ao meu lado esquerdo também, o querido Daniel e o Steve, que vocês já conhecem muito bem. Que está aqui, obviamente, porque é muito inteligente, que vai participar dessa pauta, mas também pelo poder da gula, querido Daniel. Exatamente, você viu o que tem aqui na mesa, Ari? Que fantástico, tô encantado com esse bolo aqui, que foi preparado pelo Xuxa. Foi o Xuxa que fez esse delicioso bolo com a gente. Eu vou falar, bom apetite, meninas. Podem comer, porque aqui a casa é nossa. A gente vai provando, vai prosiando. O meu bolo tá bem fofinho aqui, viu? Bem gostosinho também. Xuxa, conta pra mim. Você faz um projeto lindo, né? Pra pessoas que têm câncer. Você faz doações de remédios que são caríssimos. Você é um enfermeiro, você tem essa proatividade. Melhor de tudo, o amor pelo ser humano, né? Porque não são todas as pessoas. Às vezes as pessoas nem podem fazer isso também, mas você foi à frente de tudo. E faz esse projeto lindíssimo. Conta pra gente como que tudo começou. Ariane, eu tô na oncologia há 18 anos. Eu tive meu pai que teve CA de mandíbula, um homem que pesava 90 quilos, que quando veio a falecer, veio a falecer com 14 quilos. Meu Deus. Somente pele e osso. Aí eu entrei na faculdade de enfermagem, me formei enfermeiro padrão e depois eu fiz dois anos de especialização em oncologia. Pra ajudar essas pessoas que estão com câncer. É o que eu sempre falo pros familiares. Os meus pacientes de oncologia, eles não necessitam de morfina, tramal, de paracetamal. Eles necessitam de amor, carinho, atenção e acolhimento. A partir do exato momento que eu acolho ele pra perto de mim, é muito gratificante eu dar amor, carinho e respeito a ele. Sérgio, eu não sei se o universo tá mandando energias aqui pra você falar exatamente o que eu penso. Porque assim, tem medidas governamentais, políticas envolvidas nesse universo de oncologia que, além de tudo, envolve muito dinheiro. Muito custo pro paciente, resultados pode ser que sejam até zero em relação a certos tipos de tratamento. Mas vamos tirar essa parte, vamos colocar numa gaveta. Porque a gente vai falar da mais importante, principalmente pra quem tá passando por um caso de uma pessoa com câncer na família. A família toda fica fragilizada, o medo persiste ali, está diante de todos a todo momento e não há algo maior, algo melhor pra gente dar do que o amor, do que o acolhimento, do que o carinho. Isso é a salvação. Eu acho engraçado que quando a gente fala num paciente oncológico, além do paciente estar fragilizado, acaba com toda a estrutura familiar. Aí é onde o enfermeiro, ele entra com apoio psicológico ao paciente e tenta erguer a estrutura de uma família que foi destruída. Então, eu faço a minha diferença na oncologia. Não sou melhor que ninguém, mas me dedico de corpo e alma pra aquele paciente que está em cima de uma cama enfermo. E às vezes descrente, né? Uma coisa que eu acho legal é como o Xuxa, né? Nosso querido Sérgio, ele fala. Ele não usa o termo câncer, ele usa o termo CA. Quando a minha avózinha, que também faleceu de câncer, né? De CA, ela não gostava de falar esse nome câncer. Pra ela, era como se fosse... Machuca, ligar. Machuca pra ela. Então, ela falava, ah, eu tô com aquela doença lá. Sim. Então, eu acho importante, às vezes, até a maneira que a gente aborda, principalmente a família, porque muitas famílias acabam deixando de lado esse paciente. Então, assim, você vai no Instituto do Câncer e outros hospitais que a gente tem, você tem criança, você tem adolescente, você tem adulto. Você tem idoso que foi abandonado pela família. Ai, gente, pelo amor de Deus, nunca faça isso, gente. Eu comentei até com o Daniel recentemente. Hoje eu tenho no HC 75 pacientes paliativos ou terminais, como possa se falar. Desses 75, 20% são abandonados pela família, porque a família não aceita o paciente com essa doença. Eles acham que somente é aquele paciente que está passando por isso. Não é o primeiro, não é o segundo e não é o último. Todos nós temos a célula cancerígena. Claro. Em uns se manifestam, em outros não. Por isso, eu sempre abordo isso. Amor, carinho, determinação e respeito. O paciente que está em cima de uma cama, ele necessita de respeito. Com certeza absoluta, Xuxa. Xuxa, fala pra gente também agora como informação ao público que está assistindo ao Temperando Papo. A gente sabe que os remédios são caríssimos. Muitas famílias ainda se desesperam por não ter o dinheiro pra pagar. O governo tem que dar, sim, esse remédio. Tem uma lei própria pra isso. Porém, muitos não conseguem a tempo. Eu sei que você se preocupa muito com isso. Quem não tem essa medida ainda, está desesperado, está passando por problemas, o que faz? Como te achar? Como te procurar? Eu sei que você doa demais. Inclusive, eu gostaria até de aproveitar o seu programa, que tem um índice de audiência muito grande, e mandar um grande abraço pra doutora Tânia Mara Gasparetto, que é a minha parceira na Oncologia, e a qual nós, no Tatuapé, estamos entregando mais de 150 mil tipos de medicação. Inclusive, medicação Gasparetto. Parabéns. Palmas aqui, viu? Parabéns pelo trabalho extraordinário. O trabalho social lindo, né? Sim, vamos conhecer de perto. Hoje, nós temos 27 mil pacientes inscritos. Inclusive, alguns pacientes de CEA, que estão pegando medicação com a gente no valor de 10 mil reais. Pra se inscrever, como que faz? Porque o programa aqui é curto, gente, mas a gente promete estar com vocês lá, pra gente ver todo o trabalho de vocês, pra gente acompanhar de perto, tá? Eu tô dando a minha palavra, que a gente vai lá, mas passa os contatos pra quem tá em casa, pra participar e se inscrever também. Passo, sim. O nosso atendimento é todas as segundas e quartas-feiras, das 10 às 16 horas, na rua Tijuco Preto, 760 Tatuapé. O telefone lá é 2091-3772, ou se não, meu TINZAP 958-653-300-SERGIOVERO-XUXA. Xuxa, gratidão. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela figura linda e de luz que você tem. Obrigada. Isso é visível e por ajudar o próximo, né? Não custa nada, né? Eu acho que nessa vida a minha recompensa não vem de você, não vem da comunidade, mas vem daquele pai que me dá forças diariamente pra poder ter garra, pra poder ajudar. Eu acho que quando eu chego naquele plantão, que eles falam, hoje é o plantão do meu bebê. não tem dinheiro que pague o ouvido de um paciente que eu sou o bebê dele. Parabéns, bebê. Parabéns, bebê. Dani, gratidão por essa entrevista incrível. Que delícia, né? Saber que existem ainda pessoas que pensam no próximo e que querem cuidar do próximo, como ele faz esse trabalho tão lindo. Fico apaixonada por isso. Aí você me perguntou de onde veio o Xuxa, né? Isso. Eu vou te responder de onde veio o Xuxa. Na Rua Costa Guiar, 1302, Ipiranga. Eu tenho uma ONG a qual eu reintegro pessoas com deficiências físicas e mentais à sociedade e ao campo de trabalho. E essas crianças com deficiências me apelidaram de tio Xuxa. Quando eu chego lá, olha, o tio Xuxa da Oncologia chegou, agarra na minha cintura. É maravilhoso. Então tem dois projetos que a gente vai conhecer, na verdade, né? Dois projetos. Gente, tem que mostrar na prática, tem que mostrar pra vocês verem e sentirem daí do outro lado da casa, viu? Infelizmente o tempo é curto, o programa já tá acabando esse bloco, a gente vai pra cozinha com o Lima, mas a gente volta lá da rua com o incrível Xuxa e o querido Daniel Steven. Não saia daí, não. Tchau. 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 Tchau.